Olá, bem-vindos ao InfoNerd. E um dos melhores aplicativos que existem para poder automatizar rotinas aí no seu aparelho é sem dúvida nenhuma o MacroDroid. Com ele você consegue fazer o seu aparelho ligar ou desligar o Bluetooth, por exemplo, ou até mesmo entrar ou sair do modo escuro. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, segue o vídeo aí. E para que o MacroDroid consiga funcionar perfeitamente aí no seu aparelho, você vai ter que dar algumas autorizações para ele. Entre elas, a autorização de acessibilidade. Para poder você acessar esse recurso aí no seu aparelho, liberar essa função, você vai entrar aqui dentro das configurações e aí você vai encontrar acessibilidade. Clica lá, entra. E aí você vai clicar aqui em aplicativos instalados, clica lá. E aqui você vai encontrar o MacroDroid. Clica lá e aí você vai ativar isso daqui, como você está vendo. Em segundo lugar, você vai ter que dar uma autorização para que o MacroDroid se torne um aplicativo administrador do sistema. Para poder fazer isso, você clica na lupinha. É o modo mais fácil de você encontrar isso. Digita lá admin. E aí surge aqui, ó, app do administrador do aparelho. Clica lá, abre isso daqui. Em seguida, você vai clicar em apps do administrador do aparelho. E aí você já encontra lá o MacroDroid. Clica lá e habilita ele para poder ele conseguir funcionar perfeitamente aí no seu aparelho. A última coisa que você vai ter que habilitar aqui, você vai lá em aplicativos. Digita lá em MacroDroid. Pronto, está lá, apareceu. Clica, abre. E aí quando você rola para baixo, tem um item muito importante que é aparecer sobre outros. Clica aqui. E aí você vai manter essa opçãozinha aqui ativa também, tá? Todos esses itens que a gente autorizou o MacroDroid aqui são fundamentais para que ele funcione. E aí, você está achando interessante essas dicas sobre o MacroDroid? Se sim, deixa o like nesse vídeo, porque o YouTube sabe que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você puder. E pronto, assim que você abre o MacroDroid pela primeira vez aí no seu aparelho, você vai se deparar com essa telazinha que você está vendo aqui. Não se preocupe com esse tanto de botões. Mas a gente vai usar praticamente apenas um para poder criar nossas macros aqui e automatizar as coisas que você quer que ele faça. E, em primeiro lugar, é necessário que você mantenha esse botãozinho aqui ativo. Se esse botãozinho aqui estiver ativo, quer dizer que o MacroDroid está habilitado para poder funcionar no seu aparelho também. E está tudo certo, vai funcionar. Aqui ele está sempre indicando para você baixar a versão Pro. É sempre bom lembrar que essa versão gratuita vai funcionar até 5 macros que você consegue criar aqui. Não é necessário você estar adquirindo a versão Pro. Então, vem aqui e fecha. Em seguida, a gente vai clicar aqui em adicionar macro. E a gente vai começar a criar aqui a primeira macro que eu te falei no começo do vídeo para controlar o nosso Bluetooth. Perceba que a gente tem aqui três abas. A primeira é a aba do gatilho, a aba das ações e a aba das restrições. O gatilho é o evento que vai desencadear a sua ação automatizada. As ações é exatamente o que essa macro vai fazer. E as restrições têm a ver com até onde essa automatização vai acontecer. Calma que eu vou te explicar e vai ficar bem mais simples fazendo aqui com você. Então, vem comigo. Primeira coisa, para poder adicionar um gatilho aqui, um evento que vai desencadear uma ação automatizada, você vai clicar aqui no maisinho, vai abrir. E aí você tem lá vários itens aqui que você pode colocar como sendo o gatilho, aplicativos, bateria, chamadas, conectividades, data e hora, quando chegar a certa hora ou certa data, acontecem determinadas coisas, eventos dos dispositivos e tudo mais. A macro que eu vou criar aqui, eu vou precisar usar a localização. Vou clicar aqui em localização. E a gente tem aqui quatro opções dentro da localização. A localização pura e simplesmente é o perímetro geográfico, torre de celular modificada e tempo. Vou clicar aqui em localização. Clica em OK. E aí aqui, o meu gatilho será o quê? Entrar em uma certa área. Ou seja, eu vou programar ele aqui para toda vez que eu chegar em casa, ele ligar o meu Bluetooth automaticamente para eu poder me conectar com a minha caixinha de som e ouvir música, por exemplo. Uma coisa bem legal, né, pessoal? Então eu vou dar OK. E aí ele pede aqui para poder você localizar no mapa a sua área, tá? Aqui eu já fiz essa localização, mas se você quiser fazer, é só você vir aqui e clicar no maisinho. Daí ele vai abrir um mapa para você. Você escolhe o local onde fica a sua casa aí e está tudo certo. Clica aqui em OK, aí ele vai gerar uma abinha exatamente como essa que você está vendo aqui. Aí você escolhe aqui a sua localização da sua casa e está tudo certo. Então o gatilho nosso aqui, o que é? Toda vez que eu chegar na minha casa, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? É exatamente o que eu vou escolher aqui em ações. Clica lá no maisinho e agora sim eu vou vir aqui em conectividade, clica lá. E vou escolher aqui o configurações do Bluetooth. Clica lá e agora eu tenho algumas opções dentro dessa configuração do Bluetooth. Eu posso escolher ativar o Bluetooth, desativar, alternar entre Bluetooth ligado e desligado, conectar dispositivos de áudio. Então eu vou deixar essa opção aqui ativa, tá? De ativar o Bluetooth. Clica em OK e pronto, está criado a minha ação, tá? E qual é a restrição que eu vou criar aqui para essa macro? Então eu vou clicar aqui em hora e data e vou escolher aqui a hora do dia. E aí eu vou escolher aqui o seguinte. Essa ativação do Bluetooth, ela vai acontecer a partir das 19 horas, ok? E ela vai finalizar, que horas? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, que ela vai finalizar às 8 horas. Então aqui está pronta a minha macro. Toda vez que eu chegar na minha casa, ele vai ligar o meu Bluetooth das 19 até as 8 horas que eu estiver chegando na minha casa. Para poder criar a sua macro, é só você colocar o nomezinho aqui. Está lá, controle do Bluetooth. Vou clicar aqui em maisinho. E aí está criada a minha macro. E claro que ele vai exibir aqui um propagandazinho para você. Mas é só você fechar aqui e está tudo certo, tá? Se você quiser verificar a sua macro criada, é só clicar aqui na abinha macros. Clicou lá. E aí você percebe que está criada aqui a sua macro. Olha lá. Entrar em uma área, que seria a sua casa. Ativar o Bluetooth das 19 até as 8 horas, tá? É uma coisa bem legal porque vai automatizar o meu Bluetooth. Ele só vai ligar quando eu chegar na minha casa. E aí eu vou poder passar o resto do dia incronizando bateria. E quando eu chegar em casa, ele já está ativado para eu poder conectar os meus dispositivos. E ter um aumento de lazer, é claro, né pessoal? Ah, e para você que ficou até agora nesse vídeo, tem uma coisa bem legal para te mostrar. Aqui no aplicativo tem essa galeria aqui, ó. Modelos. Dentro dessa galeria, você encontra uma quantidade infindável de macros completamente prontas. Que você pode pegar e usar à vontade. Olha que legal. Tem um monte de coisa aqui extremamente interessante que as pessoas vieram criando aí com o passar do tempo. Que você pode usá-las para poder automatizar o seu aparelho. Tem várias abas aqui. Por exemplo, essa macro aqui, ela consegue pular as propagandas do YouTube. Olha que legal, pessoal. Tem macro para localizar o seu aparelho telefônico. Tem macro aqui também para poder você gravar chamadas telefônicas. Olha que interessante, pessoal. Tudo aqui disponível para você usar a hora que você quiser. Olha que bacana, pessoal. Se você gostou, deixa o like desse vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com todo mundo que você puder aí. Eu vou ficando por aqui. E você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri